E você, sabe o que é e o que faz a Procuradoria-Geral do Município? Veja na reportagem de Rafael Guimarães. A Procuradoria-Geral defende os interesses do município, coordena, controla e presta orientação jurídica a ser seguida pela Prefeitura. Ela atua fornecendo orientação para secretarias municipais e os demais órgãos do município, defendendo os interesses judiciais e extrajudiciais do município, além de dar publicidade aos atos administrativos através da publicação do Diário Oficial do Município. O atendimento é feito no primeiro andar do Bloco 1 do Centro Administrativo. Aqui são elaborados projetos de leis, resoluções, instruções normativas e também a produção do Diário Oficial do Município, uma publicação dos atos do Poder Executivo. Por meio deste serviço, qualquer cidadão pode consultar e imprimir informações como leis, decretos, atos públicos, entre outras ações. Um bom exemplo de como a Procuradoria Geral do Município beneficia a população foi a reformulação do transporte coletivo. A Procuradoria participou desde a elaboração e publicação do edital até a assinatura de contrato, transformando Uberlândia em referência nacional em transporte público. A Procuradoria atuou intensamente, não só na toda a formulação do edital que deu origem à licitação, como na intensa batalha judicial que nós tivemos para defender esse novo modelo de transporte coletivo, que demorou mais de três anos, tanto no Tribunal de Contas quanto no Tribunal de Justiça. Para consultar informações sobre leis, decretos, atos públicos e também o Diário Oficial do Município, basta acessar o site da Prefeitura. A Procuradoria